No seguinte gráfico, para que valores de θ temos o cosθ igual a 1 e para que valores de θ temos o cosθ igual a menos 1? Temos um gráfico que acompanha o enunciado, onde representamos no eixo horizontal os valores de θ e no eixo vertical temos os valores de y que correspondem aos valores de cosθ. Temos, portanto, o gráfico da função trigonométrica y igual a cosθ. E este gráfico é coerente com a definição de círculo trigonométrico. Vou desenhar aqui um círculo trigonométrico. Vou só fazer um esboço para ficarem com uma ideia geral do que se vai passando no círculo. Quando θ é igual a 0, estamos neste ponto aqui do círculo trigonométrico. Qual é a coordenada x deste ponto? É 1. E podemos ver também que quando θ é igual a 0, neste gráfico aqui, o cosθ é igual a 1. Quando θ é igual a π sobre 2, estamos neste ponto do círculo trigonométrico. E qual é a respectiva coordenada x? A coordenada x neste ponto é 0. E podemos ver, mais uma vez, quando estamos em π sobre 2 neste gráfico, o cosθ é 0. Portanto, a informação que retiramos deste gráfico é coerente com o que vemos no círculo trigonométrico. À medida que avançamos para a direita neste gráfico, isto é, no sentido crescente dos valores de θ, movemos-nos no sentido contrário aos ponteiros do relógio no círculo trigonométrico. E à medida que avançamos para a esquerda neste gráfico, movemos-nos no sentido dos ponteiros do relógio no nosso círculo trigonométrico. Vamos, então, responder à questão. Para que valor de θ é que o cosθ é igual a 1? Podemos começar por procurar soluções no gráfico aqui. É igual a 1. Ora, o cosθ é igual a 1. O cosθ é igual a 1. Para θ é igual a... Bem, podemos ver aqui. Isso acontece quando θ é igual a 0. Depois volta a acontecer quando θ é igual a... Temos de avançar tudo isto até 2π. 2π. E depois continua e continua, o que faz sentido. Reparem que o cosθ, a coordenada x neste círculo trigonométrico, é igual a 1 quando estamos no ângulo de amplitude 0. E depois temos de dar uma volta completa ao círculo trigonométrico para voltar a esse ponto. Avançamos até 2π radianos. Mas depois o cosθ será novamente igual a 1 quando dermos outra volta completa e chegarmos a 4π radianos. E depois a 6π radianos. Então temos 2π, 4π, 6π... E acho que já conseguem perceber o padrão que aqui temos. Vamos continuar a ter o cosθ igual a 1 a cada 2π radianos. Ou podemos pensar nisto como sendo o conjunto de todos os múltiplos 2π. Ou seja, 2πn, em que n é um número inteiro. n é inteiro. E isso também se aplica a valores negativos de θ. Se formos no sentido contrário, se formos no sentido dos ponteiros do relógio, só voltamos ao mesmo ponto quando chegarmos a menos 2π. Reparem que estávamos no θ igual a 0 e que só voltamos a ter o y igual a 1, o cosθ igual a 1, quando chegarmos ao menos 2π. E depois menos 4π e por aí fora. E esta expressão continua a aplicar-se. Se n é inteiro, então n pode ser um número inteiro negativo. E assim ficamos com todos os valores negativos de θ em que o cosθ é igual a 1. Agora vamos pensar quando é que o cosθ é igual a menos 1. O cosθ é igual a menos 1 para θ igual a... Podemos olhar para o gráfico mais uma vez. Ora, o cosθ é igual a menos 1 quando θ for igual a π. Quando θ for igual a π. E também quando... Vamos ver. Vai parar fora do gráfico que temos aqui representado. Mas ele continuaria mais ou menos assim. E teríamos que o cosθ voltava a ser igual a menos 1 para θ igual a 3π. E também podem ver isso aqui. O cosθ é igual a menos 1 quando estamos neste ponto do círculo trigonométrico. Ou seja, quando estamos em π radianos. E não volta a acontecer enquanto não avançarmos até 3π radianos. 3π radianos. E só voltará a acontecer novamente quando avançarmos outros 2π até darmos mais uma volta completa e chegarmos a 5π. 5π radianos. E podemos continuar a dar voltas completas e a encontrar outros valores de θ. E isto também é verdade para o sentido negativo. Se retirarmos 2π a π, isto é, se partirmos daqui e dermos uma volta completa no sentido dos ponteiros do relógio até menos π, esta também será uma solução. Também continuaremos a ter o cosθ igual a menos 1. E mais uma vez, podemos também observar isso neste gráfico, olhando para este ponto aqui. Podemos pensar no conjunto destas soluções como 2πn mais π. Ou podemos escrevê-lo como 2n mais 1 vezes π, onde o n mais uma vez é um número inteiro. n é inteiro. Para qualquer um destes θ, o cosθ vai ser menos 1. E tal como no círculo trigonométrico temos de andar 2π radianos entre duas soluções, podemos ver que para ir de um mínimo ao outro, para ir de um val para o val seguinte, são precisos 2π. E depois mais 2π para chegar ao próximo val. E acontece o mesmo para os máximos, para estes topos das colinas. É preciso 2π para ir do topo de uma colina para o topo da próxima colina e mais outros 2π para chegar ao topo da colina seguinte.